Bom, o Caetano eu conheci em Lisboa, acho que foi na turnê do lançamento do disco dele Outras Palavras. E quando eu cheguei ao Brasil, ia gravar o meu segundo disco, Águas de Todo Ano, e eu mostrei-lhe uma letra minha e pedi-lhe para ele compor a música. E nasceu assim a primeira parceria minha com o Caetano. Tenho duas, meu e assim e Coração Imprevisto, que eu fiz as letras e o Caetano fez as músicas. Só eu gravei, pelo menos por enquanto. Coração Imprevisto, o Caetano dividiu comigo, gravou comigo um disco de 1988, que é só piano e voz, praticamente, o Wagner, Tiso e eu, a produção minha, e de convidado especial o Caetano, no Coração Imprevisto. Então, eu tenho duas músicas em parceria com o Caetano. Eu posso cantar um bocadinho de cada uma delas, não é? À capela. Embaixo do céu há uma casa, em cima do céu há uma asa, No meio do teu corpo eu sei Sabendo, porque sabendo, não sabendo, eu sei No meio temeu, como eu E dentro do mar há uma luz E fora do mar há uma voz No meio do andar eu passo Passando, porque passando, não passando, eu sei No meio temeu, como eu sei No meio do meu compasso E dentro da terra há um... Esqueci. Eu não lembro mais. Coração Imprevisto. Ah, é tão linda a outra parte que eu esqueci. Sorrindo, porque sorrindo, não sorrindo, eu ri No meio temeu e assim Bom, coração Imprevisto. Só vou cantar um bocadinho, porque ela é bem complicada. Ai, meu Deus, essa é impossível de cantar. É muito introspectiva demais. Eu não sabia nem apanhar o tom. Dentro de mim quase existo... Ah, não consigo. Quase tudo, quase aquilo, quase isso. Oposta desde o início. É muito difícil de cantar. Dorival Caymmi, claro. Dorival Caymmi É o compositor mais português Do Brasil. A maneira que ele Fala do mar tem tudo a ver Com a maneira do... Que os portugueses Vêem o mar. É uma... É a mesma maneira de olhar o mar. As coisas o quê? Estou surda. As canções de amor do Caymmi Sou louco. Acho que foi uma canção Que na voz da Gal ficou sempre... Foi a primeira vez que eu ouvi. Aliás, foi aquele disco da Gal, canta Caymmi. Eu sabia o disco todo Do princípio ao fim. Foi um disco muito importante para mim também. Sou louco, amor como eu amei Sou louco, amor como eu amei. Sou louco, amor como eu amei. Sou louco, amor como eu amei. Quis o bem que eu quis. Ai, insensato coração, porque me fizeste sofrer? Porque de amor, amor como eu amei. Porque de amor, para entender É preciso amar Porque eu sou louco, amor como eu amei. 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 Porque eu sou louco, amor como eu amei. Sou louco, amor como eu amei. Podemos ser amigos Simplesmente Coisas do amor Nunca mais Amores do passado No presente Refletem velhos temas Tão banais Ressentimentos Passam como o vento São coisas do momento São chuvas de verão Trazer uma aflição Dentro do peito É dar vida A um defeito Que se extingue Com a razão Estranha no meu peito Estranha na minha alma Agora eu tenho calma Não te desejo mais Podemos ser amigos Simplesmente Amigos Simplesmente Nada mais Era uma época maravilhosa Essa época Em que a música Era realmente uma coisa Que Era consumida Como um bem De raiz Era como uma coisa Que nós tivéssemos A sentir E ela vinha espontaneamente Ao encontro das nossas Das nossas expectativas Tom e Vinícius Para mim o Vinícius de Moraes Ele A fase Erudita E a fase Que ele abordou A língua portuguesa De uma forma Que para nós É o nosso português Normal Que nós falamos Todos os dias E para o Brasil É um português Mais erudito Usa muito o tu Usa Usa frases Completamente portuguesas Na maneira de falar o português Que nós falamos em Portugal E foi aí Que nasceu a minha ideia De gravar Um disco De homenagem A Vinícius de Moraes Escolhendo só as músicas Cujas letras Que ele fez Que os poemas Eram Totalmente Que cabiam Na minha forma de cantar Em português De Portugal Claro E Porque eu acho Que ele as fez A pensar Que um dia Uma cantora portuguesa Eu ou outra qualquer Iria Perceber isso Ele morou muitos anos Em Portugal E Enfim Foi uma Eu acho que ele Teve essa Essa ideia Ao compor Todos esses poemas Mais antigos E quase todos Em parceria Com o Tom Eu acho que ele é um